O desfecho de Sonic 2, o filme, juntamente com a sua cena pós-créditos, realmente deixou muita gente com um hype gigantesco, né, cara? Principalmente eu, né? Como vocês viram no vlog, eu saí tremendo do cinema, porque a cena pós-créditos realmente me fez gritar no cinema, cara, vocês não têm nem noção. Só que agora, galera, eu vou explicar aqui o que aconteceu na cena pós-créditos, beleza? O que aconteceu na cena pós-créditos e o que pode acontecer daqui pra frente, principalmente envolvendo o Sonic 3. Então, sem mais longas, galera, bora lá! Olá, amigos do Planeta Sonic, eu sou o Mano Palmeira e bora conversar aqui sobre Sonic 2, o filme, mais uma vez aqui pra vocês, galera, e exclusivamente sobre o desfecho do filme e também a sua cena pós-créditos. Porque pra você que não sabe, sim, o filme tem uma cena pós-créditos e é esse o destaque do vídeo de hoje. Mas sem mais longas, só vamos conversar aqui, mas antes não esqueça de deixar aqui o like na velocidade de Super Sonic, que aqui me ajudou demais na negociação e bora lá! Bom, após a vitória do Super Sonic contra o Eggman no final do filme, a Gunn tá basicamente ali tentando arrumar algumas coisas, né, tentando arrumar os destroços, tentando arrumar tudo que foi destruído com o Death Egg Robot, né, todo destruído ali. O principal comandante da Gunn, ele acha que o Eggman tá morto, mas é logicamente que a gente sabe que o Eggman não tá morto, até porque ele vai aparecer no terceiro filme com certeza. Tanto que a prova disso é que o agente Rocha, ele tá ali disfarçado como um agente da Gunn. Então sim, é mais do que confirmado que realmente o Eggman ainda tá vivo. E após isso, enquanto os agentes da Gunn tão consertando algumas coisas, tão tentando arrumar a bagunça que foi feita na batalha do Super Sonic contra o Death Egg Robot, uma das agentes chega pro comandante e fala que os arquivos, após eles eliminarem o Eggman dos arquivos da Gunn, eles encontraram uma coisa super secreta e até meio esquecida nos próprios arquivos deles. Que no caso é uma pesquisa de 50 anos atrás, cara. E é claro que é o Projeto Shadow. Tanto que enquanto ela tá falando isso, aparece uma cena de uma das cavernas, um dos laboratórios já esquecidos, e com isso sobe uma pequena cápsula, onde basicamente o Shadow tá ali adormecido. E quando o comandante fala o nome Projeto Shadow, o Shadow abre seu olho e é assim que acaba a cena pós-créditos de Sonic 2 O Femme. E bom galera, no dia que isso foi mostrado na cabine de imprensa, né, de Sonic 2 O Femme, no dia que eu fui assistir também, na hora que passou essa cena pós-créditos, você só ouvia gritaria no cinema, cara. Foi a mesma coisa que aconteceu com as crianças enquanto elas estavam assistindo Sonic 1, né, e apareceu o texto na cena pós-créditos. E foi basicamente a mesma vibe, sabe? Todo mundo tá aplaudindo, gente gritando, gente espermeando. Eu tava gritando, espermeando, aplaudindo, tava uma loucura. E com isso a gente já pode começar a teorizar algumas coisas que podem acabar acontecendo nesse terceiro filme. E como eu falei no último vídeo, né, sobre as coisas que a gente poderia esperar de Sonic 3 O Femme, uma dessas coisas seriam, sim, a adaptação da história do Shadow, do Sonic Adventure 2 e do jogo do Shadow. E é óbvio que a Paramount, ela vai começar a adaptar essas histórias, ela vai começar simplesmente a adaptar tudo, porque ela adaptou até a história das emeraldas do caos no filme cinematográfico do Sonic, né, colocando ali a espécie das corujas, colocando ali a rixa entre as corujas e os equígenos, né, falando que essas duas espécies, elas tinham rivalidade há séculos, desde que as refécies das corujas roubaram a Esmeralda Messi pra impedir os equígenos de fazer um caos completo com a Esmeralda Messi. Então, obviamente que, a partir daqui, o Shadow vai ter sua história, sim, adaptada pro Sonic 3. Agora, como que essa história vai ser adaptada, ninguém sabe até o momento, né, a gente não tem muitas informações sobre esse tipo de coisa, até porque o filme Sonic 3 acabou de ser lançado. Então, até o Sonic 3 começar a ter o seu roteiro feito, até o Sonic 3 começar a ter sua pré-produção iniciada, vai demorar um tempinho, né, coisa de dois anos por aí. E você pode ter certeza que o Sonic Adventure 2 vai ser a principal fonte de inspiração pra fazer a história do Shadow, pra explorar o passado do Oís. Mesmo que o jogo do Shadow, por si só, ele explore muito mais, né, do que o Sonic Adventure 2, o passado do Shadow por si só, o Sonic Adventure 2 é o jogo mais famoso do Oís, onde é explorado o passado, ou pelo menos um pouco, do passado dele. Então, com isso em mente, você pode ter certeza que o Sonic Adventure 2, ele vai ser a principal base de inspiração ali pra poder fazer, né, a história do Shadow funcionar ali pro Sonic 3 no filme. Agora, se o Shadow vai se tornar um aliado ou não, você pode ter certeza que sim, cara, porque muita gente que é fã de jogos do Sonic, né, muita gente que é fã da franquia, por si só, sabe que o Shadow, ele é um anti-herói, né, ele tem amizade com o Sonic, ele tem amizade com a galera ali, só que, no conceito geral, ele é sim um anti-herói. Então, pro Shadow se tornar um anti-herói no filme, no terceiro filme, não é muito difícil. Isso se ele também não acabar tomando o mesmo caminho do Knuckles, né, que no começo ele era considerado um vilão e depois ele se tornou um herói. Agora, uma coisa que eu fiquei meio em dúvida sobre o desfecho final do Shadow no Sonic 3, cara. Como vai ser feito esse desfecho final do Shadow no Sonic 3? Se ele vai ter o mesmo destino que ele teve no Sonic Adventure 2 ou se eles vão adaptar isso pro universo cinematográfico? Porque, pra vocês que não sabem, o Shadow, ele basicamente se sacrifica, né, usando sua super transformação, pra salvar a Terra, né? Então, com isso em mente, a gente pode até organizar uma possível história onde o Shadow e o Sonic usam o poder das Esmeraldas do Caos pra realizar a sua super transformação também, né? Assim como o Sonic usou no segundo filme, ele pode acabar usando no terceiro filme e, assim, fazendo com que o Shadow também participe disso, né? Tendo, claro, a oportunidade da gente ver Super Sonic e Super Shadow juntos. No conceito geral, a gente não tem muitas informações. Esse vídeo aqui é puramente teorista, esse vídeo aqui é puramente conversando, trocando ideia com vocês e descrevendo brevemente o que aconteceu ali com a cena pós-crédito, né, cara? Só que, no geral, eu quero saber a opinião de vocês nos comentários. No conceito geral, com certeza, na minha visão, vai adaptar muito mais o Sonic Adventure 2 e é bem provável que tenha grandes chances do Shadow acabar tendo o mesmo destino que ele teve no Sonic Adventure 2, né? De ele acabar se sacrificando pra poder salvar o planeta Terra. Tem chance da Paramount acabar adaptando? É lógico que tem. Porém, não tem muito o que fazer em questão disso, pelo menos pra mim, sabe? Porque a cena do Shadow no Sonic Adventure 2 está muito bem estabelecida. Só que mesmo a história dele estando muito bem estabelecida, tem grandes chances da Paramount adaptar isso. Então, no conceito geral, é basicamente isso que vai acontecer na cena pós-crédito, é basicamente isso que eu acho que vai acontecer com a cena do Shadow no Sonic 3, o filme. E eu quero saber a opinião de vocês nos comentários. O que você acha disso? Não se esqueça de comentar aí embaixo. E esse foi o vídeo comentando sobre a cena pós-créditos de Sonic 3, o filme e comentando brevemente ali também, igual eu fiz no vídeo anterior, o que poderá acontecer com a história do Shadow em Sonic 3, o filme. Se curtiu o vídeo, não deixe de dar o seu gostei e compartilhar com os amigos. Também não deixe de ser um hiper-membre em nosso canal e tem a oportunidade de pedir um vídeo, além, claro, de nos ajudar a continuar esse Sonic. Se você é fã do Sonic, é fã do planeta Sonic. Um abração, galera, e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri